A polícia militar prendeu dois indivíduos suspeitos de terem roubado uma lotérica na cidade de Terra Roxa. Segundo informações, os mesmos abandonaram as motocicletas em um canavial e, através de uma pesquisa, foi constatado que os mesmos residiam em Bebedouro. Ao chegar à residência, os suspeitos se evadiram, mas foram abordados e encaminhados para o plantão policial de Bebedouro. A polícia prendeu um celular que registrou as trocas de mensagens que comprometem os suspeitos. Após receber informações de que indivíduos teriam feito um roubo na lotérica em Terra Roxa, deslocamos para a cidade de Bebedouro, onde esses indivíduos abandonaram duas motos e se evadiram no canavial. E, após levantar a placa de uma das motos, foi levantado o endereço de um dos indivíduos, onde passamos a efetuar patrulhamento nas proximidades, na tentativa de localizar o mesmo. Sendo que, por volta da meia-noite, logramos o êxito em deter dois dos indivíduos já chegando na residência. E, diante das características do fato, foi dado voz de prisão aos mesmos pela participação no roubo. Foram apresentados à delegada de plantão, aqui na cidade de Bebedouro, a qual, após analisar os fatos, entendeu que não seria o caso de flagrante, elaborando somente um boletim de ocorrência, de averiguação do suspeito sobre o fato. E apreendendo o celular da vírgula, inclusive, o celular de um dos indivíduos, que teria algumas mensagens, mensagens essas que levavam a crer que ele estaria escondido no meio da cana e pedindo apoio para que alguém fosse buscá-lo, após ele ter se evadido das viaturas policiais. Foi elaborado o boletim de ocorrência e os suspeitos foram liberados. Nesse momento vão ser liberados, vão ficar à disposição da delegada de plantão. Legenda Adriana Zanotto